Pega o olhar, ah Pega assim, tá bom? Vamo que ensinar Tudo direitinho, assim, ó Digidão, ahn, digidão, ahn, digidão Eiii, vai Vamo lá, vai, vai E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí Jotepongo louca, louca, desce Tá ficando crazy, faz assim Pira que aprende ter direitinho Tipo assim Bola, rebola, 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 rebola. Boa bola, rebola Dale aí Mueve esas nalgas solo pa' mí Oh, oh, oh Una baixa